Olá a vocês! Testamento é um tema que sempre é citado e questionado, mas fazer um testamento não é difícil. O grande ponto para prestar atenção é que se ele não for bem pensado e elaborado, pode ser anulado. E nesse caso, a vontade do testador ou dono da herança não prevalecerá após a sua morte. O resultado de um testamento mal elaborado é sempre dramático. Brigas entre herdeiros, custos judiciais altos e a história de vida do falecido se dissipando em meio às polêmicas. Quanto à pergunta título do vídeo, o testamento pode ser contestado mesmo após a morte do dono do patrimônio pelos herdeiros que foram ou não beneficiados com a partilha. Dependendo de como ele foi realizado ou por alguma brecha deixada na elaboração do testamento, ele pode ser anulado. O testamento pode ser nulo ou anulável. Nulo é quando ele é totalmente inutilizado por não cumprir os pressupostos ou requisitos essenciais à sua validade. O testamento anulável é aquele cuja parte defeituosa pode ser retirada ou invalidada, sobrevivendo o testamento na parte que não for nula. Anulação é medida extrema, pois o ordenamento jurídico brasileiro prioriza a vontade do testador. Mas como qualquer outro documento legal, o testamento pode ser anulado se houver erro, coação, simulação, fraude ou descumprimento das formalidades legais. Em qualquer das hipóteses, é necessário uma sentença judicial que declare válido ou inválido o testamento. E já respondendo outra pergunta frequente, se realizar o testamento dispensa o inventário? Não. Sua realização não desobriga o inventário. O testamento apenas explica como o dono da herança quer que seu patrimônio seja distribuído. Através do inventário é feito o levantamento de bens e de dívidas deixadas pelo testador falecido para a efetivação da partilha. Outra dúvida bastante comum de quem deseja fazer um testamento é se o patrimônio pode ser distribuído da maneira como o testador quiser. E a resposta é depende. Se houver herdeiros necessários, ele não poderá dispor livremente de todos os seus bens. São herdeiros necessários o cônjuge ou companheiro, descendentes e na ausência de descendentes, os ascendentes. Para essas pessoas, a lei determina que seja destinado, no mínimo, a metade do patrimônio. A outra metade poderá ser distribuída para quem o testador quiser. Somente se o testador não tiver herdeiros necessários, aí sim ele poderá distribuir 100% do patrimônio a quem desejar. Mas é preciso observar detalhes importantes como a existência de companheiro e até mesmo a relação entre os irmãos, para que o testamento não seja contestado. Li o comentário de um inscrito no canal que mencionou que o testamento público realizado no cartório de notas estará sempre correto e é a melhor maneira para torná-lo menos suscetível de erro e concorda plenamente com ela. Sem dúvida, esse tipo de testamento é mais seguro e é o recomendado. Mesmo sendo de público, ele é feito de maneira sigilosa e legal. Ele é escrito e confirmado pelo tabelião junto do testador na presença de duas testemunhas, podendo ser realizado de forma presencial no cartório ou tabelionato ou através de videoconferência. Sendo assim, quando uma pessoa desejar realizar, deve avaliar bem o que faz mais sentido de acordo com a sua vontade, seguindo as regras legais. E em caso de dúvida, deve sempre consultar um advogado. Ele irá orientar para que realize um testamento sem nenhuma irregularidade. Espero que esses breves esclarecimentos tenham ajudado vocês. deixem sua curtida, inscrevam-se no canal e compartilhem essa informação com outras pessoas. Até o próximo vídeo!